Música Chuva, sol, vento, quem depende do agronegócio já sabe que esses fatores contribuem para a erosão do solo. Inimigos bem conhecidos na nossa região por causa do solo mais arenoso. Um buraco no meio do terreno que estava sendo preparado para o plantio da cana. A falta de manejo adequado, mas a característica do solo, muito comum na região noroeste do estado, causaram a erosão. Com as fortes chuvas de final de ano, de janeiro e fevereiro, dezembro e fevereiro, onde ocorrem os maiores índices para o biométrico, essa água é uma água que entrou da estrada municipal, passou pela cultura de cana-de-açúcar, foi pulando os terraços e veio a ocasionar essa erosão. A Aplacana, a associação dos plantadores de cana da região de Monte Aprazível, atende uma média de 500 produtores, que para evitar erosões como essa, tem conscientizado sobre a utilização de um manejo diferenciado do solo. E é feito um estudo, um trabalho de acordo com cada área, um levantamento planealtimétrico, onde a gente vê o desnível de cada área, o tipo de solo que é esse solo, essa área. E aí é feito o traçado, os terraços aí, com a intenção de distribuir a água no perfil do solo. A chuva, o vento e até o sol contribuem para a erosão. Na região de Rio Preto, esse desmoronamento de terra prejudica o meio ambiente, mas também a agricultura, porque além de danificar o terreno, também o torna menos produtivo. No viveiro municipal de Rio Preto, um simulador de erosão demonstra os impactos de diferentes manejos de solo e os prejuízos causados durante o período de chuva. Nesse primeiro modelo que nós estamos mostrando, nós temos um solo completamente exposto. Nesse caso, as gotas de chuva caem diretamente sobre o solo, causam os processos erosivos e também transportam pequenos fragmentos, pequenos sedimentos de solo que são transportados para os cursos d'água, causando processos de danificação dos cursos d'água. Nesse segundo modelo, nós temos ali um solo que sofreu uma queimada. Então, muitas vezes o agricultor imagina que ao realizar uma queimada na sua propriedade, ele vai estar incentivando um pasto a vir mais bonito, mais fértil. E isso a gente pode notar pela cor do jarro, que é ao contrário. Já nessa terceira situação, nós temos uma simulação de um solo vegetado. Nessa condição, a gota de água não bate direto no solo, ela entra em contato primeiro com as plantas, com as folhas, com os galhos e escorre lentamente até chegar ao solo. E a água, quando drenada, é uma água pura, é uma água limpa, como a gente pode notar nesse último vasinho aqui. Então, acaba sendo que manter um solo vegetado, um solo ocupado com a vegetação, ele possui uma filtragem, uma drenagem mais lenta e ele retém o solo. Então, ele vai manter tanto as características físicas do solo, não vai perder o solo, como também vai manter na propriedade uma maior quantidade de água e de nutrientes também. Para evitar essa situação, é necessário consciência. Juliano é produtor rural em Monte Aprazível há 22 anos e tem a preocupação de sempre deixar o solo coberto entre uma colheita e outra de cana. Plantar alguma leguminosa nos intervalos de safra, para não deixar a terra descoberta, para evitar uma chuva forte que possa levar a matéria orgânica do solo para as bachadas, para rio, e até porque a região nossa é uma região muito arenosa, então a gente tem esse perigo. Então, a gente se cuida, cuida muito bem dessa terra para que não aconteça esses problemas, esses prejuízos.